Bom, hoje eu vou nos alunar para Parisinho, estou na avenida principal. Vamos sentar em Águas de Águas de Águas de Águas de Águas de Águas de Águas. É complicado fazer isso aqui. Eu já não respeito. Fora a Pó. Descarte! Vamos ver se a pauta que é um dia de manibrar. Precisa para entrar em Altuá. Deve dizer que é o prateiro. sim, seria muito legal para ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É o mar lá e eu aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.